Estamos aqui em Pirinópolis, patrimônio do Brasil. Tem umas lojinhas, umas lojinhas bem bacanas, lojinhas havaianas, confeitarias, um monte de casas dessas aqui, tudo casinhas reformadas, uma mais bonitinha que a outra, precisam tirar foto, mas tem a verde com o vermelho e sobe lá para a igreja do Bonfim. Mais uma rinha boa muito legal aqui, o sol está batendo nas casas. Uma mais bonitinha que a outra ali é o Pozo Sovigário, aqui é a hospedagem de fara, que é uma rua. Aqui é outra galinha. Do lado de cá tem mais as casas de moradia, aqui as casas públicas. Tem uma que está em luzinha, ele de noite vai ficar bonitinho. Aqui tem um bem bonito número 15 aqui, muito legal. E eu acho que lá é o café que a gente está procurando, café com pão de queijo. Vamos ver se tem uma rua lateral. Mas tudo está muito conservado, tudo funciona dentro das casas antigas. Está ali o café com pão de queijo. Olha como está diferente, só muda o céu. Cada momento fica mais bonito nesse cenário. É Renato, cada dia é mais bonito, né? Nem nós, cada dia é mais bonito. E para completar o dia, um arco-íris. Vai chover hoje. Será que chove? Não choveu ainda. Já está refleto. A última chuva foi em 13 Tilhas, lá em Santa Catarina. Em algum lugar está chovendo, né? Porque tem um arco-íris aí. Mensoado arco-íris. Fwość e Bandestão arco-íris. F늦á e000 Madrisa e Nossa Senhora do Rosário, de Pirinópolis. O céu espetacular. Colaborando para o cenário ficar ainda mais bonito. Essa cidade é encantadora, muito fotogênica. Tudo que é cantinho dá para a gente fotografar. E aqui é a tardinha. Vamos descendo aqui a rua mais turística que tem aqui. Indo em direção à Rua do Lazer, que é a rua fechada para carros. Só tem pedestres. Aí tem o Rei do Empadão. E uma garia do Rosário aqui também, igual ao Porto Alegre. Uma garia bem diferente. Tem várias lojinhas. Aqui ainda é o pedaço de Passacarro. Aqui tem os chifinhos. Tem a nossa saboria. Aqui tem a Via Goiás. Não indo, indo, cantando. Piri, piri vai. Isso aqui porque tá tudo é piri, piri, piri. Aqui também tem um cantinho muito legal. Olha o restaurante do Dio. Aqui é a Rua do Lazer, onde estão os restaurantes. Bem salgados. Os mais legais estão aqui, né? Mais um ângulo aqui daquela ponte bacana, que a gente passou apertadinho ontem. Vai tentar de tardezinha. E aquelas catinhas bonitas aqui também. Até as coisas mais simples aqui, que ficam bonitas. Uma prainha. Na parte aberta tem um campinho. Uma árvore bem bonita. Esse foi o truck, que é o food combi. E aqui é a rua que vai dar lá na nossa casa, lá em cima. E olha onde foi parar o Renato. O Renato sempre vai indo atrás a fazer bons vídeos. Olha onde ele se enfiou lá, lá na pedra. Aí o povo fica ali nadando. Desperiga o risco de afugamento, nem naoval. Embaixo da ponte. Aqui está o pessoal descobrindo no escuro, porque acabou a luz. Descobrindo as nozes pecãs. O que você achou? Vai ficar só o áudio. Não dá pra ver nada, né? Não dá pra ver nada. Desencaminhando pra vinícola Assunção. Sete quilômetros de estrada de chão. Vamos ver como é que vai ser. O primeiro quilômetro foi tranquilo, né? Opa! O Renato descobriu que não dá pra ser muito devagar. Porque olha só o que acontece com a casa quando vai muito devagar. Levanta tudo. Enquanto tem umas lombinhas, não tem como não ir devagar, né? Cássio do céu! Que estradinha que nós pegamos pra essa vinícola! O que que tu foi inventando? O que que tu foi inventando? O que que 6 quilômetros de uma estradinha já? Olha! Vai ter que ser bom esse vinho, hein? Pra estrada... Pra estrada... Pra carro... Caminhoneta é tranquila a estrada, mas pra uma pobrezinha da casinha. Um pedacinho de mata fechada... E as pontezinhas são de que, Dio? Mataburro! Ai, de Mataburro! Tem que ir à direita! Opa! Chegamos! Vamos conhecer a famosa vinícola Assunção aqui de Pirenópolis. A pedido do nosso afilhado Cássio. Vamos ver o que que tem por aí. Pode ir chegando... Tem bastante carro, Renan? Um monte de carro lá. A barreira já tá brotando aí. Pena que numa época de uva... Chegamos aqui na vinícola Assunção. Bem bacana! A gente veio se trazer bem no meio do cerrado. Aqui tem um restaurante, um bistrô. Vamos ver se tem um lanche pra nós aí. E a pandinha aí, na sombrinha. Vamos ver o que que tem pra... Comer sem tomar vinho, hein? Só um suquinho de uva, hein? E um mate. Tem que tomar chimarrão de vinho. Isso que é triste. Mas vamos levar um. Pra nós tomar lá em Macapá. Até o banheiro é bacana, né? Até hoje, hein? Tchau, tchau e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Primeira chuva que pegamos em 30 dias, começando em 30 dias, fora aquela em meio-dia lá em 13 times O Renato disse que não ia chover, deixou o vidro aberto, um monte de coisa Aí eu fui lá, feimei e fechei tudo Olha aqui, ó, já ia tomar um banho de chuva Olha o que eu viajei, toma Beleza dos parreirais, hein? O banheiro é lá, ó, ele tá lavando aqui na caraca do telhado E aqui estamos depois da chuva, debaixo dos parreirais, a chuva foi embora O céu tá lindíssimo, azul de novo, aqui um pouco quase no pôr do sol Um pé se cruza com o outro aqui, ó, vem até aqui e esse aqui vai pra lá, até o fim E aqui tem uma família de tofuraco aqui, de angulista Olha só que bonitinho Não era pra correr, elas correram sem eu fazer nada Aqui subimos no mirante Tá bacana isso aqui, hein? Muito bacana Lá tá o povo estacionado E lá estão os parreirais de cima É a casa dos funcionários lá no fundo Muito bacana É uma uva de espalda E as roseiras são pra Pra ver as formigas As formigas primeiro atacam a roseira E depois as uvas Dois arames aqui, ó, pra direcionar o cabo no meio E... Capricho, hein? Investimento, hein? E ali embaixo é a mangueira Que pinga, né? Mangueira que pinga Pra chover quando precisa Pra chover artificial Pra não chover, será que não vai chover de novo? Esses... Ah, aqui tem um caixão aqui, ó Tamanho do caixinho, ó Ó, já tá Diz que em maio já tem? Maio Fim de maio Fim de maio? Não tem um mês não vai... Tá indo da vinícola Três horas depois de tomar do meia tacinha de vinho Já dá pra encarar, né? Por cima Não sei Escolhe, tu é motorista Eu iria pela direita Não sei por que que tem isso por aqui, mãe Já tá ponta, tá meio perigosa Atei Um pedacinho Feinho depois da chuva Ai, 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 ia apagar Tá feia ali a ponte Não, apagou Apagou e apegou Uma subidinha Boa Ó, tem um desvio aqui pra go 338, ó Vamos em frente Voltando Voltando para o asfalto Viva o asfalto Não nasci pra ser roots, não Volte sempre lá Volte sempre Tá lá no campo Chegando na cidade Depois do passeio na vinícola Desligo o rádio Porque depois Me complica Meus olhos Fica uma cidade Fica lá O fundão lá Fica a rua do lazer Cidade histórica É lá No buraco Perto do rio A cidadezinha Anoiteceu Ah, hoje tem bastante gente Lá na rua do lazer Hoje nós vamos comer Um camarão Inchado Esse calçamento É danado E as moças bonitas Fazendo desfile Acabou a rua Acabou a rua Acabou a rua Mas ali é só a pé Nós vamos ter que achar Um lugar para estacionar Pode estar saindo Uma caminhoneta Que nós já pensamos Se cabe ali Vamos ver se cabe E vai sair Olha o lugar Que a gente encontrou Para estacionar aqui De frente Para a rua do lazer Só vendo a turma Passar aqui Muito legal De grátis Passar aqui Se inscreva no canal. Indo embora de Pirinópolis, ferragista Pirinópolis, a guia quase caindo, aqui a estátua da rotonda. Vamos lá, para o pessoal sair da universidade ali, a universidade de Goiás, unidade Pirinópolis. Boa viagem, volte sempre. Aí tem o pessoal, uns vão indo, outros vão chegando. O trevo é bem, o pórtico é bem na beira do trevo. Agora nós vamos abandonar a BES-153 e vamos para o lado oposto, nós vamos para Corumbá. Mais um desviozinho. Hora de tomar mate. Tem que filmar, fazer retorno. Esses gaúchos não prestam. Aqui em vez de ir para Brasília direto, nós vamos pegar Pirinópolis, Corumbá. Olha a polícia. E a polícia vem brigar mesmo contigo. Também dá para ir para Brasília, mas a gente vai para Corumbá. No quilômetro 383 da agô não sei o quê. Aqui no mirante do Salto Corumbá, olha que legal o nome dessas pimentas aqui. Beijo mata marido, beijo mata sogra, beijo fogo da morena, beijo da pererega forte, beijo da pererega forte. Muito legal. Tem pimenta aqui para tudo que é gosto. Tem uns docinhos aqui, ó. Doce canudo, ameixa e queijo, ameixa de queijo, rapadura, doce de buriti. Olha como tem coisa legal aqui. E olha quem eu encontrei aqui. Olha o nosso time aqui. Também está por aqui. Do mirante do Corumbá. Estamos por tudo. Mirante do Salto Corumbá. Muito bacana. Muito legal poder ver esse salto assim da estrada, uma super cascata. Muito bacana mesmo. Estou tentando tirar uma fotinha. Ele está aí. Opa. É uma moça ali que nem um bilhete a saída. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.